Rafinha e SQ, Renan da Penha Aposto contigo, vai fazer o que eu quiser Com essa turbulência, o teu não vai parar em pé Hoje eu fico louca, loupe em te beijar na boca Vem comigo, quem aguenta essa porra a noite toda? Crazy, crazy, crazy Me levar pro canto, pode no meu love, love Crazy, crazy, crazy Me levar pro canto, pode no meu love, love Deixa o amor e eu já fui Se der por, vai dar horror Você não vai esquecer, vou botar pra fuder Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapa e agora ninguém me... Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rada e agora ninguém me pega Aperto, sinto o modo turbo, quer cantar de outro mundo Aperto, sinto o modo turbo, senta, senta assim Aperto, sinto o modo turbo, quer cantar de outro mundo Aperto, sinto o modo turbo, senta, senta assim Me chamou e eu já fui Se der por, vai dar ruim Você não vai esquecer, vou botar pra fuder Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapa e agora ninguém me pega Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapa e agora ninguém me pega Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapa e agora ninguém me pega Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapa e agora ninguém me pega Subindo nessa rapa e agora ninguém me pega Aperto o cinto, mordo o tubo, que a sentada é de outro mundo Aperto o cinto, mordo o tubo, senta, senta, senta Aperto o cinto, mordo o tubo, que a sentada é de outro mundo Aperto o cinto, mordo o tubo, senta, senta, senta Vem comigo quem aguenta essa porra a noite toda